Mãe! Você tá com o que aí? Sabade! Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Que vírus é esse que suspende os abraços? Que expõe nossos laços e nos deixa em pedaços? Dinheiro não compra, status não serve Que vírus é esse que valor não tem preço? Mas vejo o bom desse espaço Muito mais o que faço Com esse vírus que traz A vontade do abraço É o vírus do alerta Do carro que aperta Da vil descoberta Do desdém pela oferta Será louco esse dia Ao perder o embaraço Que chegue logo O dia do abraço